Você já ouviu falar em melanoma? Olá, esse é o assunto que nós vamos abordar hoje aqui. O melanoma é um câncer maligno, é um câncer mais prevalente, muito mais do que câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino. E o melanoma, ele é extremamente agressivo. Por isso, é importante, desde criança, estar protegendo a pele do sol com o protetor solar. Mas o que eu quero deixar aqui são as dicas dos sinais de melanoma. Quais são os sinais que devem te chamar a atenção? Uma pinta normal, sem problema nenhum. Mas, se essa pinta, ela passa a tá, a coçar, muda a sua forma, começa a ficar com uma borda irregular, por exemplo, sangra, do nada começa a sangrar, é algo que deve chamar a sua atenção para procurar aí um dermatologista. Então, começou a pinta ter essas alterações, é fundamental procurar o dermato. E pode também surgir, numa pele normal, uma pinta do nada, você não tinha aquela pinta ali, e de repente ela começa a apresentar, aí crescer, e você deve imediatamente procurar também o profissional para que seja retirada e feita a biópsia e o tratamento precoce. Assim como todos os tipos de câncer, o tratamento precoce é a única possibilidade, vamos dizer, de uma cura ou, pelo menos, de mitigar os problemas em relação ao melanoma. E eu sou a minha atenção aqui do melanoma, porque nós estamos no verão, Então, a exposição ao sol, ela é muito maior, muito mais intensa, e aí fica aqui, né, a dica da importância de se cuidar realmente, né, além de estar se hidratando, de ter alimentação leve, ter qualidade de vida, mas também proteger-se. Qualquer sinal desses sintomas que eu aqui relatei, procure o profissional para que esse câncer causa muita mortalidade e consequências, que não é só na pele, viu? Muitas pessoas acham que o melanoma é só na pele. Não é. O melanoma também pode atingir os órgãos do nosso corpo. Fica aí a dica. Viva com saúde! Um oferecimento. Polo Engenharia. E aí, filha? Tá acabando? Tô quase, não é isso. Eu já tenho os gráficos e vou encaminhar pra vocês em Anete. A bolsa estourou. Cada momento no celular é único. Para todos eles, conte com a Polo. Polo Engenharia. Para a vida toda.